Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre Venezuela. Estão aqui na bancada Duda Teixeira e Vilma Grisinski. Vilma, a mais recente medida do judiciário venezuelano para restringir os poderes da Assembleia Nacional, podem ser considerados um autogolpe? A gente tem que colocar isso no contexto político da Venezuela, porque o poder legislativo foi eleito, o executivo, da mesma maneira, foi eleito e o judiciário foi completamente aparelhado. O judiciário, todas as instâncias, em todos os níveis, que teria que ser um poder independente, não é independente, ele é totalmente aparelhado pelo regime chavista, bolivarianista. E lembrando, só para fazer uma parte, lembrando que quando a oposição ganhou as eleições legislativas de dezembro do ano passado, entre a eleição desses deputados de oposição e a posse deles, o governo fez uma limpa na sala constitucional da Suprema Corte venezuelana para realmente tirar quem não era totalmente alinhado com o chavismo. Quer dizer, comprova isso que você falou. Agora, a gente falar em autogolpe seria mais assim, uma sucessão de pequenos, pequenos em termos que eles não se referem ao todo político, são muito importantes, maneiras de impedir que esse funcionamento dos poderes seja levado adiante e tragicamente isso impede, porque quando foi eleita a oposição ganhou uma grande maioria, a esperança é que houvesse um acordo político, porque a situação na Venezuela é trágica, é trágica de destruição total de todo o aparelho produtivo e de carência, carência de tudo. Agora, a última é que vai faltar a cerveja, vai fechar a fábrica que produz 80% da Polar e já é oficial o que já vinha acontecendo. Agora, oficialmente, todo o país vai ter quatro horas de apagão todos os dias, o que não significa que nas outras horas vai ter energia elétrica. Isso, assim, a Venezuela está nos extertores de um projeto de destruição que começou com o Hugo Chávez e que foi extremamente agravado. A gente conhece, tem outros países que parece que um presidente está fazendo tudo bem, o povo está melhorando, mas ele está plantando as bases da autoinclusão. Tragicamente, na Venezuela, havia essa esperança de que houvesse uma transição negociada para o país começar a respirar de novo, porque a Venezuela está na UTI. E com essas manobras que visam a manutenção do Maduro e da sua turma no poder, utilizando o poder judiciário, cada vez essa saída negociada vai ficando mais impossível. É uma tragédia que está acontecendo. É, tinha essa esperança de que pudesse haver uma saída negociada se o Maduro se desse conta de que aquele voto foi um voto contrário ao seu governo. E também, uma coisa que eu vi lá quando eu estive durante a cobertura das eleições, mesmo chavistas históricos que votaram na oposição pela primeira vez, diziam claramente que eles esperavam que a oposição conseguisse encurtar o mandato do Maduro, porque é praticamente uma anonimidade de que é um governo desastroso. Duda, você pode explicar um pouquinho o que consiste a essa medida recente de restrição dos poderes da Assembleia? A Assembleia fez um projeto de lei para encurtar o mandato presidencial de seis para quatro anos. E a Sala Constitucional disse que isso não poderia ser feito já no mandato atual. Eu acho que foi até uma declaração antes de lerem o texto final, quer dizer, eles estão se antecipando muito, mas é uma coisa que na Venezuela isso já aconteceu, com o Hugo Chaves, pelo menos com outros presidentes também. De encurtar o mandato, de mudar o mandato. De encurtar, de aumentar e disso ser aplicado no mandatário em questão. Claro que isso passa por um referendo depois, mas não seria uma coisa completamente estranha. Quer dizer, o judiciário está servindo aí para o executivo restringir e não deixar a Assembleia trabalhar. Quais foram as outras medidas? Porque são várias, né? É uma sucessão de medidas burocráticas ali. Sim, foram nove sentenças até hoje. Desde quando? Desde o começo do ano, é. Então, entre outras, por exemplo, toda a lei da Assembleia, é claro que toda a lei que a Assembleia faz passa pela Sala Constitucional, né? Isso está na Constituição. Mas o que eles estão dizendo é que agora você tem que ter um estudo de viabilidade econômica e eles vão julgar se pode ou não, né? Então, se você cria uma questão ali burocrática, que na verdade o objetivo é acabar, é não permitir que nenhuma lei seja aprovada, né? A Assembleia não pode interpelar membros do poder executivo ou funcionários do governo. Como estava previsto nas funções. É, ou só pode fazer isso via o vice-presidente e por escrito. Então, também é uma coisa que você cria para que nunca aconteça, né? Vão criando red tapes, assim, para a Assembleia não conseguir se mexer. Mas todas essas nove sentenças realmente sempre diminuírem qualquer liberdade e poder da Assembleia. Autonomia. Autonomia. Vilma, existe uma guerra de versões na Venezuela sobre quem está dando golpe em quem, né? Nossa! Semelhanças com o Brasil? Agora está sendo desenvolvida essa... é uma campanha de propaganda. Então, agora eles estão dizendo da mesma forma que aqui no Brasil, que está acontecendo um golpe apoiado por aqueles Estados Unidos, né? que vive... você sabe, o governo Obama, inclusive, é muito intervencionista, né, João? E quem falou isso mais recentemente foi o ministro da Defesa. Você sabe que na Venezuela é assim, é ministro do Poder Popular para a Defesa. Não pode ser ministro da Defesa, simplesmente... Não pode deixar de ter um popular no meio. É o Vladimir Padrino, e ele veio com essa conversa, ó, está em curso na Venezuela, uma tentativa de golpe para derrubar o governo popular. Agora, esse Padrino, o nome dele já entrega tudo, viu, João? Porque, por exemplo, ele é dono de metade da Flórida, tudo através de Flórida, Reno e Nevada. Nevada, ele tem... Agora, ele só tem um problema, ele não pode usufruir dessas benesses todas, se puser o pé nos Estados Unidos, ó, os americanos, eles têm essa mania de prender corrupto, o chefe do narcotráfico, inclusive uma cunhada desse ministro da Defesa, que é general, ela está no sistema prisional americano agora, porque ela foi apreendida em Porto Rico, que tem aquele status especial, que ela estava levando uns negócios na bagagem, era mais de cinco toneladas de cocaína, de heroína, né, heroína. Então, você sabe, os americanos perseguem os movimentos populares. Populares e revolucionários. Então, essa senhora revolucionária e representante do povo venezuelano, que estava com mais de cinco mil quilos de heroína, ela está atualmente, e outros, todos os laranjas desse ministro, entre outros, que na Venezuela, a gente sabe, ali a coisa está bem organizada. O narcotráfico é dividido de acordo com as armas, com a hierarquia, o exército sempre tem um pedaço maior, a marinha cuida do tráfico pelo mar, a força aérea do tráfico, através de aviões, é um negócio que está bem organizado. Como é que é a expressão, Vilma, roubolucionários e boliburgueses? Roubolucionários, isso era quando eles estavam roubando só o padrão normal, agora eles já são, eles estão virando genocidas do seu próprio povo, porque as carências na Venezuela, elas são inacreditáveis, não tem remédio. nos hospitais, tem hospitais assim que seriam hospitais de referência, tem um hospital infantil, tem uma reportagem no Telegraph, que as crianças com doenças graves morrendo, porque criança com câncer, não tem como, não tem as drogas para fazer, quimioterapia, e agora até foi criada uma rede clandestina com pessoas que ajudam, geralmente pessoas clandestinas, hein? pessoas venezuelanas que estão fora da Venezuela, para contrabandear remédios, para tentar salvar a vida de crianças que estão em situações de alta emergência. É trágico. A gente tem um vídeo que mostra uma disputa por farinha, quer dizer, a polícia recolhendo sacos de farinha de um supermercado, o Duda vai explicar direitinho do que se trata, e a população que estava na fila para tentar comprar alimento se revolta, vamos mostrar. Isso é em Valência, é uma cidade perto de Caracas, mais ou menos uma hora de Caracas, e é uma polícia municipal que começa a carregar a picape com sacos de harina pan, que é a farinha que eles fazem a arepa, né? E a população estava na fila e começa a se revoltar e enfrenta as policiais mesmo, né? Depois esses policiais são afastados, mas a situação é tão chocante de escassez que eles não têm mais, enfim, a ponto de você enfrentar a polícia, né? Acho que é o... O desespero. O desespero. Ele se dá conta que ele passou ali a madrugada, ali na fila, para conseguir comprar os últimos, as últimas unidades de sacos de farinha, e de repente a polícia chega e começa, não se sabe para quê, né? Começa a retirar esses produtos dali. Agora vamos lembrar como se chegou a essa situação. O governo venezuelano, desde a época do Chaves, passou a controlar tudo, tem o Ministério do Racionamento, é como se fosse Cuba, você tem que ter uma cadernetinha, os produtos que você pode comprar, a gente sabe que isso inúmeras vezes já foi comprovado, é a receita do desastre, isso aconteceu na União Soviética, nos países satélites, sob domínio soviético, só que a Venezuela não é a antiga Alemanha Oriental, né? A Alemanha Oriental até alguma coisa do comunismo funcionava. Isso daí criou um esquema de corrupção que vai desde os mais altos dirigentes até o pequeno funcionário, que desvia para vender. Agora, recentemente, dois funcionários que foram pegos... Com a mão no saco de farinha? Eles foram condenados a cinco anos de prisão porque eles desviaram 19 caixas de queijo. Agora, se você for fazer a conta, o que é o equivalente ao que todo o poder estatal da Venezuela desviou para os seus... se eles fossem condenados apenas de prisão equivalente, eles iam ter que ter mais umas 100 internações para cumprir isso tudo. Duda, os deputados de oposição estão agindo mal? Ou seja, está faltando criatividade para eles conseguirem enfrentar o governo Maduro? Eu acho que eles estão bastante atuantes, né? Eles realmente não têm poder algum. O que eles podem fazer é falar e denunciar essa situação, né? Insistir... Bom, eles estão indo falar com o Luiz Almagro na OEA, em Washington, para tentar ver se... Acho que não vai adiantar muito. É, não sei. Mas, assim... Isso é um indicador de desespero, né? Desespero. Agora, o que pode acontecer, amanhã vão ter manifestações populares, eles vão tentar... O Conselho Nacional Eleitoral permite esse referendo revogatório, mas ele precisa dar os formulários para que você saia colhendo assinaturas e eles conseguirem... E não vai dar, né? Não vai ter isso. Então, isso acabou de ser aprovado. Acabei de receber a notícia aqui que eles aprovaram a entrega das planilhas. Agora, a entrega precisa acontecer, né? Porque entre aprovar e acontecer... Eles vão fazendo as coisas por conta gotas, né? Então, eles demoram, ficam segurando para liberar as planilhas. Daí, eles não entregam. Aí, o segundo passo é depois ter que receber as assinaturas, né, Duda? Tem todo esse processo também. Depois de recolher as assinaturas, a CNE tem que aceitar as assinaturas que foram feitas. É um processo longo e numa situação de emergência, né? Quer dizer, não sei o que vai vir primeiro, né? Se é uma convulsão social, que é o que está aparecendo, ou um processo que é muito difícil chegar até o fim, né? De um referendo revogatório. Agora, eu queria lembrar, Diogo, também, em relação a essas iniciativas que a Assembleia, que é de oposição ao governo Chavista, tomou, que foram barradas pelo Poder Judiciário, eles aprovaram a anistia, os 120 presos políticos, entre os quais o mais importante que é o Leopoldo Lopes. Leopoldo Lopes tem razão. Então, eles também, a anistia foi, a anistia era uma das grandes bandeiras e também uma forma de conduzir a um eventual acordo político, que seria a saída, digamos, mais desejável para essa situação de emergência absoluta. Você sabe que vai ter, em algum momento, vai ser preciso mandar comida para a Venezuela, para os venezuelanos não morreram de fome. Eu sugiro que, por exemplo, aqui o pessoal aqui, sabe, no Brasil, para aqueles frequentadores lá de Curitiba, Papuda, depois que eles pagarem todas as multas e devolverem todo o dinheiro que eles roubaram do povo brasileiro, eu sugiro que as suas propriedades particulares sejam vendidas e transformadas em ajuda ao povo venezuelano. Porque eles também têm uma participação nisso, porque os revolucionários tinham um eixo importantíssimo, é o eixo Brasil-Venezuela. Que é mais do que uma conivência pura e simples. Duda, inclusive, essa semana, a nossa presidente pediu, eu não sei se é um caso inédito na história, de um governante pedir sanções para o seu próprio país. Diante de tudo o que está acontecendo na Venezuela, não dá nem para esperar nada da nossa diplomacia atualmente. A diplomacia brasileira hoje está bem perdida, a Dilma falou que ia ao Unasul e ao Mercosul para pedir para analisarem o que está acontecendo, para ver se é um golpe mesmo. Aqui no Brasil ela está. E no final o Unasul já não seguiu adiante com isso. O Unasul. É, que foi criada pelo Chaves e tudo mais. Mas a verdade é que, enfim, não há o que fazer nessa situação. Mas o Parla-Sul... Parla-Sul. É. O nome já disse... O parlamento do Mercosul. É, também conhecido como tumba da democracia, já se manifestou contra o golpe no Brasil. Agora eu acho que eles vão ter que se manifestar, eles vão ficar em estado de manifestação permanente. Eu presumo. Vamos mostrar um vídeo com o Maduro, Nicolás Maduro, voltando à idade da pedra. Isso aqui é o... Tem poucos que chamam isso de clava, a clava forte no Brasil, mas isso na verdade é uma massa. Duda, o que ele ia fazer com esse corrente? Não, isso é um programa do Diosdado Cabejo, que foi o presidente da Assembleia até o final do ano passado. E é procurado por narcotráfico. É investigado por narcotráfico. E o Cabejo tem um programa na televisão, esse programa dura quatro horas, em que basicamente ataca todos os adversários e ataca a Assembleia. O Maduro, ele realmente não reconhece a Assembleia, ele visita o Diosdado, participa desse programa e é um ataque de que a Assembleia é burguesa, eles têm que ir, eles são um bando de confundidos, não sabem o que estão fazendo. E aquela arma do Bambam ali que ele estava mostrando era para bater em quem? Então, bate em todo mundo, o nome do programa é Conelmas rodando, né? Batendo com a massa. Vilma, para encerrar, existe alguma chance de a oposição conseguir tirar o Maduro do poder da maneira como está indo? Da maneira como está indo? Não. Qual é a saída? O que é possível que aconteça, seja uma parte desse regime que está nos estetores, constatando o estado terminal do país e deles próprios, obviamente, faça um acordo que tire o Maduro, tire algum grupo ligado a ele e tenha algum tipo de acordo. Mas a gente falou do Cabrillo, queria só lembrar um episódio importante, que ele esteve preso, ele era na época que o Chávez tinha sido preso também, porque eles tinham que tentar dar um golpe. E ele conta com muito orgulho, orgulho, que a mulher dele, que é o Ministro do Turismo hoje, ela levava granadas escondidas para ele. E ele conta isso, e conta como isso foi bom, como ela era uma guerreira combativa. E logo depois que a oposição ganhou a eleição, de maneira retaliatória, evidentemente, a Lilian Tinto, a mulher do Leopoldo Lopes, e a mãe dele com os filhos pequenos, foram fazer uma visita. E eles fizeram uma coisa que nunca tinham feito, que é a revista íntima, inclusive a avó das crianças, teve que se despir e fazer tudo aquilo na frente dos netos. Então, hoje no poder tem um homem que se jacta, de que a mulher levava granadas para ele quando ele estava preso, e tem um líder da oposição que eles fizeram, e isso obviamente obedecendo a ordens, como uma forma de tortura psicológica. Se você submete a mãe, a esposa e os dois filhos pequenos, a essa forma extrema. É uma violação dos direitos humanos, né? Absoluta. Então, só para a gente ter uma ideia, que a gente brinca e tal, mas das forças envolvidas hoje na Venezuela, e como vai ser difícil achar, e como está se tornando cada vez mais difícil achar uma saída pacífica, mas vai ter que ter uma saída. A população vai começar a passar fome em massa, eles já passam, já estão com restrição de alimentação, e é uma situação de emergência. Quem não tem acesso a dólar na Venezuela está perdido, porque realmente não tem dificuldade de conseguir botar comida na mesa. Muito obrigado, Vilma. Duda, muito obrigado. Este foi o Mundo Livre e toda terça-feira em TV. Até breve.